E o Outubro Rosa continua nos municípios do interior do Amazonas. Em Coari, por causa da baixa procura por exames de mama, um evento foi realizado para chamar a atenção das mulheres do município para se prevenir. Raquel e Dona Ruth são mãe e filha. Elas vieram agendar o exame de mamografia e conhecer mais sobre o assunto. É muito importante porque vai estar ajudando as mulheres a se conhecer um pouco melhor, a saber a importância do cuidado, da prevenção. Eu peço que as pessoas se voltem mais, as mulheres, que elas tenham consciência que é importante para a nossa vida, principalmente na idade, já a partir de 60 anos. Nesta sexta-feira, um evento do Outubro Rosa foi realizado em Coari e convocou mulheres da cidade. Devido à baixa procura por exames de mamografia, equipes de saúde utilizaram como estratégia eventos que conscientizam as mulheres sobre a prevenção ao câncer. Através desse exame, a gente vai estar identificando se essa mulher tem uma predisposição a desenvolver um câncer do colo do útero, um HPV. Então, esse exame é de grande importância e a gente convida que todas as mulheres procurem as unidades básicas de saúde para estar realizando esse exame. No local, também foram feitos testes rápidos para HIV e sífilis, atendimentos psicológicos, palestras sobre o câncer de mama, vacinação contra a Covid-19, além de danças e exercícios físicos para as mulheres. E a prefeitura de mama...